No vídeo de hoje eu mostro os produtos que eu usei até o fim no mês de outubro Então vamos começar porque tem muita coisa esse mês, tenho que arrumar uma sacolinha Terminei com esse spray secante da Risqué Que eu amo, já tô até com outro com uso Terminei com o shampoo Brilho Extremo, na verdade o meu marido terminou com o shampoo Brilho Extremo da Pantene Esse é um dos mais queridos aqui de casa, já perdi a conta de quantos eu já usei dele Então terminei com ele e por sinal eu conheço esse shampoo desde 2009 Ele tinha o nome, a linha dele tinha o nome de Ice Shine, veio pro Brasil com esse nome de Brilho Extremo E a gente usa desde então, amo, amo esse shampoo Terminei pra variar com mais um desodorante Giovanna Baby, de todos os meses, né? Que vocês sabem que é o meu preferido Terminei com esse hidratante Atoderme, que é pra peles sensíveis da Bioderma Terminei com esse demaquilante em gel da Sephora Collection Que eu não vou voltar a usar porque, né? Como eu falei que eu quero uma rotina de beleza mais simplificada Eu quero ficar, ver se eu fico só com o Cetaphil, aquela loção que eu mostrei pra vocês E o demaquilante bifásico da Netrodina Então eu tô terminando com todos os demaquilantes pra ficar só com esses dois que eu já tenho Terminei com esse protetor solar Minasol Activity Unify Que é um mousse, né? Em mousse, que foi até dermato que me deu a amostra Ela me deu até nessa cor medium aqui, que é um pouquinho escura pra minha pele Eu já tinha usado ele em outro momento Mas ele vinca as minhas linhas de expressão Então, assim, gostei, mas não amei Não sei se eu volto ao jalo Pelo menos não nessa época mais seca do ano Terminei com esse esfoliante para os pés da The Body Shop Não vou voltar a usar porque eu uso o da The Beauty Box, daquela linha Cleo Secrets Que eu gosto mais, né? Então eu gosto mais dele Terminei com esse hidratante de lavanda e langlang da Avino Não vou comprar outro porque eu quero experimentar o de coco Ainda tenho um de karité da The Body Shop em uso Então, por isso não vou comprar outro no momento dele Terminei com esse Natural Oil da Nivea Que na verdade eu uso para lavar pincel Terminei com esse hidratante Revox, da Dermage Que eu gostei muito, mas não vou voltar a recomprar Porque como eu fui numa Dermato, acabei gostando da Dermato E ela vai prescrever um tratamento para mim Eu não vou usar, vou esperar para ver o que ela vai me indicar Por isso não vou voltar a usar o Revox por enquanto Terminei com esse sabonete líquido Hora do Sono, da Johnson Já estou com outro em uso, uma embalagem grande E esse eu não fico sem É igual desodorante da Giovanna Baby Terminei com esse creme para as mãos de Amamelis, da Granado Não é meu favorito, eu gosto desse creme de mãos da Granado Mas esse eu ganhei de presente Meu favorito é de Calêndula Terminei com um protetor solar para peles sensíveis da Purell Que é uma marca japonesa É, japonesa Que é uma marca japonesa Terminei com esse creme Renew Clean Que é o para as mãos Que é maravilhoso Vou voltar a usar um dia em breve Quando ele entrar em promoção novamente pela Avon Terminei Com essa máscara Peel Off da Dermage Que é ótima É daquelas máscaras que você tira É daquelas máscaras que ela fica plástica E você tira e ela faz um peeling na pele Todas essas máscaras da Dermage são maravilhosas Amo Então terminei, já não é a primeira que eu estou usando Com essa máscara para os olhos do Boticário da linha Make B Que eu não gostei nem um pouco Porque ela ardeu demais a área dos meus olhos Ardeu os meus olhos, ficaram muito vermelhos Não gostei Não foi pra mim Não sei se a minha pele estava muito sensível Eu não sei Não gostei, não rolou Terminei com essa ampula que eu amo De hidratação de cabelo da Japan Miracle Da The Beauty Box E com essa amostra aqui Desse creme Le Lift da Chanel Que eu recebi da loja Glamourosa E assim Ainda bem que eu testei Ainda bem que eu não paguei Esse preço O preço da Chanel Num creme anti-rugas Eu acho que eu nem pagaria Porque eu acho que os cremes Mesmo lá fora Os cremes da Chanel são proibitivos O preço Então Porque pra mim não fez Grandes baratos Eu não sei Eu acho essas amostras muito pequenininhas também Se dá pra usar Três, quatro dias No máximo Não dá pra ver todos os efeitos Então Mas Em mim Não fez um efeito grande Assim De grandes diferenças Usei Conheci Foi bom Foi a coisa mais cara Que eu acho que eu já usei no rosto Mas Definitivamente Não é pra mim Então Não gostei E aí Todos os meses Eu sempre faço O produto Fail A compra por impulso Esse mês Vão ter duas coisas O produto Fail Desse mês Foi um produto Até que eu indiquei Que eu gosto Que eu gostei De usar Mas O problema Foi que ele Oxidou Que é o Serum Preenchedor Facial Imediato Da Vitaly Cosméticos Que é uma farmácia De manipulação Aqui de Brasília Inclusive Teve gente Que comprou Por indicação minha A Juju Que é uma amiga minha De Manaus Comprou esse produto Influenciada por mim Eu gostei Ela por exemplo Eu não vi o grande barato Na pele dela Mas assim O que aconteceu Foi que ele oxidou Ele tem vitamina C Ok Vitamina C Oxida fácil Mas ele Oxidou E ele ficou com um cheiro Que não dá pra usar O cheiro dele também É uma coisa muito incômoda Ele oxidou Bastante Ele vem com esse conta-gota Exatamente pra você Não ter que colocar a mão No produto E ele oxidou Assim Aqui a validade dele É de seis meses Eu não tenho Eu usei Ele não tem nem três meses E ele já oxidou Desse jeito Então ainda tá faltando Um terço da embalagem E ele oxidou Então ele foi feio Por isso Você comprou um produto Com validade de seis meses Que oxida em três Faltando ainda Pra terminar de usar Então gostei Mas não vou voltar a usar Pra comprar um produto Pra oxidar Nem foi tão caro Pro tipo de produto Que era Em torno de 60 reais Mas não valeu Porque oxidou rápido Então Pra mim foi o produto Feio do mês Não pelo efeito Mas pelo problema Da oxidação E a compra de impulso Desse mês Foi o rímel Messier Big Que eu definitivamente Não precisava Mas foi uma compra Com impulso Por impulso Que deixa os meus cílios Lindos Não sei se vocês vão Conseguir ver Aqui no vídeo Mas eu estou Com essa máscara De cílios E ela é maravilhosa E faz tempo Como eu disse No Mais Usados Que uma máscara de cílios Da Lancome Não me impressionava Tanto Quanto A Messier Big Me impressionou Então Esse foi o vídeo Com os produtos Que eu usei Até o fim Ou os terminados No mês de outubro Se você gostou Desse vídeo Clique em like Pra ajudar a divulgar O vídeo E o canal Acompanhe também O meu site Calmelo.com Onde eu tenho Mais duas resenhas Por semana Além do vídeo Que vai ao ar Todas as quartas-feiras O vídeo de terminados É um vídeo extra Que vai ao ar Na primeira sexta-feira De todos os meses Acompanhe também As minhas redes sociais Especialmente O Instagram Onde eu trago Novidades Em primeira mão Antes delas Virem aqui pro canal E antes delas Irem pro blog E todos os endereços Estão aqui em cima Na capa do Youtube Embaixo De descrição Um beijo E até o vídeo Da semana que vem E até o vídeo E até o vídeo E até o vídeo